Eu sei que você vai lançar single novo, quinta-feira, álbum novo, tudo novo. Tudo novo. Muito esperado, né, pelos fãs. A gente tá ávido, eu me coloco nesse lugar de fã. Queria saber o que você pode, assim, adiantar pra gente do que vem por aí. Eu acho que toda vez que a gente vai lançar um álbum novo, dá uma sensação mesmo de muita exposição. Primeiro, porque você tá colocando seus novos sentimentos ali a público. Pra as pessoas saberem qual é a etapa da sua vida que você tá agora. Já não é mais a mesma pessoa do primeiro. Não sou a mesma pessoa dos três vídeos que eu lancei lá em 2015. Sim. E a gente vai seguir nessa transformação de não ser as mesmas pessoas. Eu acho que tanto esse single, quanto esse álbum que eu tô preparando, talvez tenha sido o álbum que eu sempre quis fazer. Porque eu acho que ele tem um desafio que é o meu primeiro álbum mais pop. Eu sou uma cantora de música popular brasileira, mas eu sou uma pessoa de 29 anos, que escuta muitas coisas, que nasci numa geração onde a gente foi totalmente influenciada pelas divas pop, que escuta o pop, que, enfim, gosto desse lugar também. Só que acho que é um pop meu... O que seria o pop da Aline, que era assim? Obviamente tem muitas referências, mas eu não queria ficar dentro de uma caixa onde eu ficasse limitada. Ah, não, você é uma cantora de música popular brasileira e você não pode se... Tem rótulos, né? Com rótulos. E eu tenho assim, eu não gosto de ficar na caixa. Não, não, dá pra perceber. Eu acho que é um disco mesmo que eu tô me divertindo. Acho que é muito gostoso entrar no estúdio e saber o que eu vou fazer, qual que vai ser essa minha nova fase, com muita certeza. Meu pé tá muito no chão, sabe? Que bom, e eu fico imaginando assim, você falando, porque a gente se cobra muito, né, Lini? Que é impressionante, assim, quando a gente faz um primeiro álbum, que faz o sucesso que o seu fez, que você foi indicada a um Grammy latino, ganhou um Grammy latino, que é uma esponsa, né? Eu fico imaginando que você possa se cobrar mais pra esse segundo álbum. E pelo que você fala, não. Acho que você tá relaxada, você tá entregue ao seu processo. E não querendo corresponder a tantas expectativas. E eu tinha muito medo que a vitória do Grammy me colocasse num lugar ingestada. Nossa, agora eu tenho que fazer o próximo, porque eu tenho que ganhar. Ótimo, se eu ganhar, você é incrível. É ótimo a gente ser reconhecida pelo nosso trabalho, pelo nosso mérito. Mas eu tinha medo que isso me paralisasse a ponto de eu não conseguir produzir, porque eu tinha uma métrica e um jeito de dar certo. Então acho que desde quando eu ganhei, já começando assim, eu não quis colocar o meu Grammy num lugar que eu ficasse vendo o tempo inteiro pra que aquilo não virasse... Literalmente um troféu. Um troféu. Então eu sou muito grata pela vitória, sou muito grata pela trajetória. E tudo isso me abriu, porque obviamente teve um salto de reconhecimento mesmo na carreira depois que eu passei por isso. Mas eu acho que a música é o lugar onde a gente tá se divertindo. A música é o lugar onde eu me encontro. A minha poesia é o lugar onde eu tô mais transparente e sensível. Então acho que ter essa noção me deixa muito ávida mesmo de gente. É vida nova, é disco novo, é letras novas, sentimentos novos. E quem ama você vai embarcar e vai compreender esse lugar. Essa é a Lineker desse momento e vamos curtir ela, né? E não... É um lugar de abraço. Eu sinto que seu público é muito assim. E na quinta-feira, gente, a gente vai ter a estreia e lançamento exclusivo aqui no TVZ da nova música, do novo single da Lineker, que se chama Tudo. E a gente tem um making-off exclusivo pra passar pra vocês. Exclusivíssimo. E você, só uma coisa, vai ser a primeira vez que as pessoas vão ouvir o refrão que a gente não soltou esse lugar nenhum, a gente preparou pra TVZ. Ai, gente, eu não aguento essas coisas, não é muito pro meu coração. Vamos dar, então? Vamos dar uma olhadinha? Porque eu tô ansiosa que eu sou fã. Tá louca? Solta aí. Um, dois, três, teste. Um, dois. Lineker. Tudo, tudo, tudo. Deixa eu ficar na tua vida Morar dentro da concha Do teu abraço Não quero largar Que seja É a valenda conta O que a gente precisa É aprender a sonhar